Olha só que arroz delicioso, soltinho, pra você fazer aí e arrasar na sua festa, naquele almoço de final de semana, fim de ano. Pode fazer que esse arroz é top, hein? Um arroz pra festa, maravilhoso, fácil de fazer e bem simples. Quer aprender? É aqui na casa da Lili. Vem comigo! Pra fazer esse arroz de festa, gente, eu vou utilizar duas linguiças calabresas, eu já tirei a pele dela. E agora eu vou só cortar em cubinhos. Aqui tem duas unidades de linguiça calabresa. Pega ela aqui, ó, e corta em cubinhos que fica melhor lá na hora da receita. Vou utilizar bacon também, aqui tem 200 gramas, só que eu já tinha esse bacon aqui, ó, picadinho. Ele tá cortado, ó, bem picadinho mesmo, bem miudinho. Vou colocar em uma vasilhinha separada. Vou utilizar uma cebola também, vou cortá-la bem picadinha. A cebola já está aqui pronta, eu vou utilizar uma cabeça de alho. Aqui tem aproximadamente uns 11, 11, e 10 a 11 dentes de alho. E vou cortar também, bem pequenininho. Alho prontinho, cebola pronta também. Agora vamos lá pro fogão preparar. Aqui no fogão, liga aí o fogo médio. Vou colocar mais ou menos aqui, 3 colheres de sopa de óleo. Vou fazer bastante arroz, viu gente? É pra muitas pessoas. Vou deixar o óleo aquecer um pouquinho, pra gente refogar os temperos. Vou colocar aqui a cebola, o alho. E agora é só deixar refogar. De vez em quando mexendo. Alho e cebola já bem refogado. Vou colocar o arroz. Aqui tem 4 xícaras de arroz, gente. E eu tô fazendo na panela de pressão, porque é a maior panela que eu achei aqui em casa. Como eu não tenho o costume de fazer, assim, muita quantidade, né? Essa panela aqui é grande, então eu acho que vai ser ideal pra preparar esse arroz. Aqui tem 4 xícaras. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Se você for fazer uma quantidade menor, é só diminuir também os ingredientes. Agora eu vou misturar e vou esperar esse arroz ele refogar um pouquinho. Eu gosto de deixar o arroz dar uma refogada aqui com a cebola, com o alho, pra depois colocar a água. Agora eu vou entrar aqui com a água. Para cada xícara de arroz, duas de água. Essa é a medida. Aí não tem erro. Como eu utilizei 4 xícaras de arroz, né? Então, aqui tem 8 xícaras de água. Vou começar colocando aqui, ó, uma colher de sopa de sal. Vou misturar bem e vou ver aqui se tá de acordo aqui com o meu paladar, né? O sal sempre é a gosto. Eu inicio sempre com a quantidade pequena de sal, pra depois ir acrescentando mais, se precisar. Uma colher de sal foi pouco, eu vou adicionar mais meia colher de sal. Meia colher de sopa, né? Meia colher de sopa de sal. E agora é só deixar aí o arroz cozinhar. Não precisa tampar, porque se tampar derrama, você pode deixar a tampa entreaberta, com um espacinho. Enquanto o arroz tá ali preparando, vamos refogar aqui. Refogar não, fritar o bacon, né? E a linguiça calabresa. Colocar a panela aqui no fogo. Vou colocar cerca de duas colheres de sopa de óleo. Vou esperar aquecer, pra colocar o bacon. O óleo já aqueceu, primeiro vamos fritar o bacon. O bacon, ele demora mais de fritar. E aqui é bom que ele vai liberando também um pouquinho dessa gordura, né? E vai saborizar a calabresa. Vamos dar uma olhadinha no arroz, ó. Percebeu que a água daqui de cima do arroz, ó, sumiu. O que você faz? Você tampa, né? E abaixa o fogo. Deixa cozinhando aí cinco minutinhos nesse fogo baixo. Depois disso, pode desligar. Já deu cinco minutinhos aqui do arroz. Agora é só desligar e você vai deixar tampado, abafado aqui, ó, por mais uns dez minutinhos. Aí depois que a gente começa a mexer e soltar ele. O bacon está frito, ó. Deixa o bacon fritar primeiro porque ele demora um pouquinho mais. Agora eu vou entrar aqui, ó, com a linguiça calabresa. Porque ela é mais rápida. Agora é só ir mexendo também de vez em quando e esperar essa linguiça calabresa fritar. Gente, vocês não imaginam o cheirinho que está bom aqui, hein? O cheirinho que está é bom demais. Ó, já está tudo bem frito, ó, bem douradinho. Agora eu vou desligar e vamos misturar agora o nosso arroz e ficar aquele arroz bonito, colorido, gostoso. Bom demais para você fazer aos finais de semana, nas festas que você faz aí na sua residência. É gostoso demais esse arroz, hein? Bom, pessoal, como havia falado, deixei aqui os dez minutinhos abafado e olha como ele fica soltinho, ó. Agora é só você soltar e colocar na vasilha aí que você vai deixar, né? Eu, como tenho bastante aqui, eu vou misturar ele em uma vasilha e depois vou colocar na outra para servir o pessoal. Eu vou colocar nessa rosinha aqui, ó. Deu bastante arroz, quatro xícaras de arroz. Dá para alimentar... Nossa, não vai sair, não. Dá para alimentar bastante, gente. Olha só. Está vendo o arroz? Fica soltinho, ó. Você deixa ele abafadinho. Ele fica solto. Eu vou colocar duas latinhas de milho. Milho verde e amarelo. Duas latinhas de milho. Uma latinha de ervilha. Vou colocar um pacotinho de azeitona também, de 100 gramas. E agora colocamos aqui, ó. O bacon, linguiça. Olha que delícia. Tem como esse arroz ficar ruim, né, gente? Tem não, né? E agora é só misturar tudo, hein? Bora misturar para saborizar o arroz. Pegar todos os legumes que estão aqui. Milho e ervilha. A criança está aqui, tá? Já está com vontade de comer. Vou colocar também um pouquinho de coentro, minha gente, ó. Eu gosto muito de coentro. Coentro e cebolinha aí a gosto, à vontade. Vai caprichar, hein? No coentro e na cebolinha, quem gosta. Dá aquele verde bonito no prato, né? Arrozinho feito no capricho, ó. Para você fazer aí no seu final de semana. Para aquela festa, aquele almoço. Pode fazer que é top esse arroz aqui. Da casa da Lili. Se você gostou do vídeo, ó. Deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Mande para um amigo, para uma amiga. Você sabe que vai fazer uma festa bacana. Mande fazer esse arroz porque é delicioso demais, gente. Muito obrigado por assistir. Deixa aí a cidade de onde você está assistindo o vídeo. E agora vem comigo experimentar essa delícia. Arroz de festa. Gostoso demais, hein? Bom para fazer agora nas festas de fim de ano. Esse arroz é top, hein? Olha o tamanho da colher que a Lili está aqui. Rapaz, será que a minha... Eu quero um bacon. Não, eu quero pegar uma linguiça, um bacon. Para ver se o negócio é bom, hein? Hummm... Rapaz, a colher é gigante, hein? Gente, que arroz maravilhoso. Muito gostoso mesmo. Pode fazer aí que suas visitas irão amar esse arroz, hein? Muito obrigado por assistir o vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Quer provar?